Um bolo, dois bolos e três bolos. O aniversário da Karina já tá perto. Então vamos juntar esses três bolos um em cima do outro e vamos enfeitar ele, entendeu? Vai ser um bolo bem alto. Chocolate, brigadeiro e muito chocolate. Muito chocolate, porque eu gosto de chocolate e a Karina também gosta de chocolate. Chega no like e tá começando mais um vídeo. Aí galera, só se liga no tanto de doce, mano. Nossa, hein? Sonho de consumo quando eu era criança. Chocolate, moedinhas de chocolate, de euro, chocolate, chocolate. Isso também são chocolates, pirulito, que são balas, marshmallow, mais bala. Tem uns coraçãozinhos aqui, que é tipo M&M's, só que é a marca mais barata, não é mesmo M&M's, mas é umas caixinhas. E tem mais bala aqui também, que eu vou colocar nas lembrancinhas, essas coisas, entendeu? Eu vou dividir isso nas lembrancinhas, que é pra poder as crianças levarem pra casa. Mano, mas esse copinho é muito grande. Acho que não vou ter que comprar mais coisas pra colocar aqui dentro. É sério. Porque, tipo, já tem muitas variedades de bala. Mas já tem muitas pra colocar, né? Tem os pirulitos, tem isso que é grande, tem aquilo, tem isso. Mas eu já fiz bastante. Entendeu? Mas se calhar eu vou ter que comprar mais alguma coisa. Se calhar eu passo no mercado ainda, amanhã, que a festa não vai ser hoje. E compro uns pacotinhos de biscoito recheado, assim, tipo oréu, dose única, pra colocar pra poder encher isso, entendeu? Se eu não vou colocar só bala, essas coisas, não vou ter que comprar muitas coisas, cara. Não sei, eu vou terminar aqui, vamos ver como é que fica. Olha isso aqui, parece moedas de ouro, não parece? Parece só uma moedinha de ouro. Tantão de moedas de ouro, ó. Estamos ricos. Olha, né, chocolate. Tem de 50 cêntimos, 20 cêntimos. Tem umas que tem um monte, tem de 1 euro, 2 euros, tudo assim de chocolate. Olha como é que tá ficando aqui. Tá fazendo umas coisinhas com marshmallow. Tem ali a fotinha da Karim, o coraçãozinho. Que a gente vai espetar aqui nessas bolas aqui, ó. Tá vendo aqui? Essas bolas aqui de isopor, a gente vai espetar vários espetinhos esses aqui de marshmallow. E a Natália também tá aqui, ó. Tá costurando o vestido da Karina, da Cláudia e a Maria também tá aqui assistindo nós trabalhar. Tem um outro bebê ali. E eu tô aqui, meu. Tão difícil enfiar esses negocinhos aqui, esses marshmallow nesse pauzinho. Difícil. Olha a hora, galera. 1h50. Vai dar 2 horas da manhã. Só agora que terminamos de fazer os enfeitinhos. Olha o tanto. Muito. Deu trabalho, não deu, meu amor? Deu trabalho. Bora, boa noite. Amanhã a gente continua com mais trabalho. Aí, galera. Olha o bolo. A altura. Ainda vamos colocar outro ainda. Tô fazendo mais brigadeiro. Porque eu calculei aqui, fiz duas latas de lixo alançado, mas foi pouco. Porque nós recheamos ali, colocamos muito brigadeiro embaixo e muito aqui em cima. E vamos tampar ele todo, entendeu? Aí, tô aqui fazendo mais brigadeiro agora. Estamos à espera. Né, Natália? Eu tô fazendo brigadeiro, porque a Natália não sabe fazer brigadeiro. Não sabe mesmo. Não sabe. Eu sei fazer. Muito bom. Agora vamos colocar isso em cima? Sim. Você vai ajudar? Quem? Você vai ajudar. Claro que eu vou ajudar. Esse bolo quebra muito fácil. Isso aqui eu tava pra me preocupar. Quente, não tá? Não, não, não. Não. Eu não posso não ver, porque eu tô de dieta ainda. Tá bonito, não tá? Tá bonito. Karina, olha aqui. As pessoas vão te dar parabéns. Galera, dá feliz aniversário pra Karina, porque é hoje o aniversário dela. A festa vai ser amanhã. Mas é hoje já, ó. Hoje é dia 30. Olha ali, ó. Dia 30 do 4. Hoje é aniversário da nossa bebê. Aí, galera. O bolo deu B.O. Deu B.O. Nós íamos esticar aquela mastique pra colocar em cima, assim. Que nós compramos. Mas deu B.O. Quebrou. Tava muito fofo o bolo. Agora vamos ter que fazer outro bolo. Sem mentira, não. Vamos ter que fazer outro bolo. Fazer o bolo branco agora. Olha isso, galera. Agora terminou de abrir o resto. Fomos no supermercado que fomos comprar coisas pra... Olha, tivemos que ir no supermercado agora. 10 horas da noite. Comprar coisas pra fazer outro bolo. É isso. Olha como ficou. Abriu todinho. Mas eu vou fazer umas bolas. Eu vou aproveitar isso. Vou fazer tipo umas bolinhas. E vou derreter chocolate. Passar por fora, entendeu? E pronto. Fazer umas bolinhas com isso. Não sei se vai como é que vão ficar. Olha a baciona. O que você tem a dizer, minha princesa? Nada. Olha pra câmera aqui e diz alguma coisa. Aí, galera. O que que se transformou o bolo? Em bolas pretas. Tipo os brigadeirão gigantes. Tá muito doce. Isso tem muito brigadeiro. Isso foi 5 latas de leite. Condensado, entendeu? Isso tá muito doce. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou derreter umas barras de chocolate. Eu vou passar elas nas barras de chocolate. E colar granulados. Vão ficar bem bonitas. Assim espero, entendeu? Só que eu vou botar granulado colorido. Não é granulado preto. Porque já tá muito preto esse bagulho aqui. Nada desperdiçar. E a Natália tá aqui, ó. Fazendo outro bolo. Bom dia, galera. É hoje o dia da festa. Sete horas da manhã. Fomos dormir duas horas da manhã. E agora começa a enrolar os docinhos. E as bolas de chocolate? A Natália ainda. Não sei o que fazer com elas, não. Ela mancha preta ali embaixo. E as bolas. Aí, galera. Tô começando a esticar a mastique. O bolo agora tem o jeito. Tá vendo? Agora tá retinho. Como precisa ficar. O pão de ló. Que a Natália fez. Ela fez dois brancos. E um preto. Olha aqui. Os docinhos. NBG. Brigadeiro. E esse daqui. Tá vendo? Esse aqui é o resto do bolo. O bolo que deu errado, né? Fizemos essas bolas assim. E pronto. E eu já tô. Enchendo uma luz. Vamos mostrar como é que tá ficando. Já tem uma cambada aqui já. Já uns visitantes já. Solta batendo aqui agora. Daqui a pouco vai ficar legal. Tá vendo? Tô fazendo o arco. E vou colocar aqui ainda coisas. Tô enchendo o bolo. Tá dando certo? Não tá dando? Tá ficando muito mais caro. Ah, tá ficando giro. Dá como dá. A Natália tá muito preocupada, meu irmão. Mas não deu nada não. É. É, mas eu tive que ir prender no jumbo sozinha. Coisa que eu não faço. A polícia ainda me parou ainda. Queria me prender. Pra comprar coisa, né? E esse fritamento. Descontinho. Karina. Karina! Olha lá como é que está lá. Olha como é que tá. Coloquei lá Karina, dois. Vou pra foto. Ainda vou arrumar a mesa. Mas isso já tá aqui provisório. Nós vamos colocar outra mesa aqui pra colocar a maioria desses dois. E aqui vai ficar só o bolo. Aquele que tá mais bonitinho. Vou colocar umas de latina aqui que eu tô colando. Nesses adesivos aqui eu tô colando nas de latina. Tá vendo? Isso é uma de latina de manga. É muito bom. Olha o bolo, galera. Caraca, irmão. Isso não vai ficar aqui não. Não. Falta vela, eu erro aí. Eu acho que a mesa precisa entrar lá. Não muito, porque as pessoas entrarem lá atrás pra cantar parabéns. Tem que ficar espaço lá pras pessoas. As pessoas vão comer muito. Depois a barriga vai ficar encostando no bolo. Hã? Tá massa? Ah, eu precisava que isso tinha feito pelo... Foi feito de massinha. Ela pode comer ela também. Não, não é não. É de plástico. É de plástico. Então, vai começar. Tchau. Obrigado.